Dessa forma, ficamos também vulneráveis a essa influência. E para que as influências positivas predominem em nossas vidas e as inauspiciosas não permaneçam, principalmente na nossa consciência, na nossa mente, é importante que nós estejamos realizando algum tipo de sacrifício, o sacro ofício, um jjaga, que inclusive jjaga é a palavra em sânscrito que dá origem, sendo da mesma raiz, ou a palavra jjaga ou yug, yoga. É uma prática de yoga no momento em que as influências mais sutis possam estar atuando no nosso campo mental. E sabemos, já que tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é energia, consciência, a nossa mente é uma propagadora. Ao passo que o nosso cérebro é uma antena, ele absorve. Então essas frequências de ordem mais cósmicas, a nível astronômico, acabam por adentrar o nosso campo, o nosso cérebro, já que ele capta especificamente o receptor principal, que é um órgão e também uma glândula, que é a glândula pineal. E ali, então, serve como uma antena que absorve essa energia, absorve essa frequência, essa vibração emanada durante esses eventos de eclipse. A mente, portanto, ela vai refletir aquilo que está sendo absorvido. Naturalmente, se absorve algo ruim, algo negativo, vai emitir, vai emanar ou transmitir essa mesma frequência para tudo. A começar pelas próprias células do nosso corpo, aos comandos sutis do nosso subconsciente. E aí sim, começam a frutificar resultados que a gente não espera, não quer. Por outro lado, a proposta realmente de um jaga ou de uma meditação, ou de uma meditação vinculada à proposta do yoga, tem como finalidade reverter isso. Ou pelo menos fazer um contrapeso a essa influência, que no caso, sendo uma influência vibracional, acaba sendo bastante viável o uso de outras frequências vibracionais. E aí sim, entra a utilização do mantra yoga ou da meditação mântrica. O Mahamantra acaba sendo bastante efetivo nisso, já que ele emana de um outro ponto, de um outro chakra do nosso corpo. O Mahamantra emana do Anahata Chakra, do coração, do chakra cardíaco, relacionado à glândula timo e emanação de amor, emanação de paz, emanação de compaixão, benevolência. E tudo isso acaba favorecendo, beneficiando a nossa consciência numa outra dimensão, numa outra esfera. A partir do momento em que nós vibramos, independente da frequência, a vibração externa que esteja entrando e chegando até nós, a partir do momento em que nós estamos vibrando, e essa vibração, por ser o Mahamantra, ela emana do coração, nós estamos emanando com a força da nossa consciência, não o lado mais racional, mais direto, imediato, mas sim aquela força que move, aquela força que nutre, e que geralmente sustenta a vida de qualquer ser vivo, que é a força do amor. É a utilização dessa data, fazer dessa data do eclipse, e uma data propícia para iniciarmos, então, essa temporada de meditação mântrica, por dois motivos. O primeiro, então, para a gente poder contrabalancear esse evento a nível individual, pessoal, para a nossa mente, nossa consciência, crescer acima dessa frequência negativa, se é que ela venha a ocorrer. Como eu disse, são portais, mas não sabemos quais são as forças, então, se nós estamos vibrando frequências elevadas, frequências de amor, naturalmente, os portais que estiverem aí sendo favorecidos pelas forças da mesma natureza, da mesma propensão, então, aí sim, estaremos nos conectando com a luz, com a vibração superior, com a natureza divina, que é esta que está por trás de todos os eventos. Então, quer dizer, os eventos, por mais que possam ter o aproveitamento de forças negativas, todos os eventos são de origem divina. Então, dessa forma, a gente dribla, né, essa possibilidade de uma influência negativa e acessamos com a força do amor, na vibração do Mahamanta, a natureza superior e divina que está presente em todos esses eventos, ok? Ok? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto